Ilumina de vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Ilumina de vagabundo Muitos dizem, você nada faz Pra mim, Iluminati, você é ineficaz O seu poder é uma falácia Pra mim, Iluminati, pura ineficácia Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distermina metade do mundo Iluminati, vagabundo Iluminati, você tá de boa Você não quer matar, só explorar muitas pessoas Iluminati, você é inteligente Você não quer matar, só explorar toda essa gente Iluminati, vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Que exterminar metade do mundo Iluminati, vagabundo 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 Iluminati, vagabundo